Como é que é pessoal, aqui vou mais uma live stream visita Bora lá começamos isto Bora lá Mais uma live stream Deixa-me só por aqui no meu hotel alé Deixa-me só por aqui no meu hotel alé Deixa-me só por aqui no meu hotel alé Eu não vi qual é que eu achava que tem Está curto Não Ai ai Olha o urtão Opa Estou a ganhar isto Ai enganei Outra vez Ah não Precisa ver uma cena, vê se está full screen Vamos ver se está Acidente Não 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 Mais uma vez Não Vamos ver o que tem ai para jogar Vamos ver o que tem ai para jogar Se aqui der chode Tem que abrir 7 gestes Outra vez Boito a The Gamer Se deres subscreve o canal Também se poderes partilha a live O que é que é que é que é o canal O que é que é que é que é o canal O que é que é que é que é o canal É só uma das sinais Olha Estou bugado Olha Está bugado Esta basta Vamos ver agora Eu saio já Isto aqui também é rápido Deixa um mega like Subscrevam E partilha a live Quem quiser vir Podem vir Eu vou já sair Isto aqui também é rápido Isto aqui está a vir para aqui gente Mais fácil ainda Olha Por cima tem um chode Olha Por cima tem um chode Sim Genau Isso Isso O que é meu amigo? O que é meu amigo? Um cara, ok Eu estou morto Eu estou morto Help um cara comigo O que é meu amigo? Não Eu já sei disto O que é meu amigo? O que é meu amigo? Não Foste eu entrar sem e-lire? Não Quem é este gajo? Ah o que é o outro gajo Acontei Não, aqui eu estou a foto, se eu deixo, está aqui um gajo. Queres-te padeleiro ainda? Eu vou convidar também um. Onde vai dar? Tem que comer o lado rápido. Ok, já aceitou. Vou-lhe convidar. Anda. Até aí. Só faltam 5 pessoas, não é coisa dele. Diz-lhe que eu devo sair. Cadê o pato? O gajo é a teira lá vai. Olha, viste? Olha, viste que me disse? Diogo! Diz. Faz as quatro? Sim. Você é a tua irmã que teve a primeira win? Ainda é a tua primeira win? Ah, é a irmã dele. É que eu já tenho para umas 40. Ei, eu por acaso não sabia dessa combinação, D.D. Gamer. É bacana. Fala lá. Fala lá, D.Gamer. Fala lá, D.Gamer. Fala lá, D.Gamer. Fala lá, D.Gamer. Ah, ok. O que é perder este jogo? A ver... Estavas morto ai... Estavas morto a Kauai Se eu venho já no jogo com o SMK Se eu jogo? O que é que está a fazer o vídeo? Olha ai, olha o microfone de a Gamer Não, tio Eu vou pegar a micro Eu pera ai Enfia no cu Está ai a suprar pelo cu adentro Ah, eu vou pegar a micro Ah, pera ai 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 Eu vou para a minha casinha Tu não estás ainda em casa? Para a minha casinha No ATT Caralho Ele estava a meia na rua Não sei Sabe se não que eu também tenho net Já cheguei, já cheguei O que é? Agora é DGamer Está ai em campo DGamer, mata o que? Mata o que eu, carai Tem que ser demasiado barulho Demasiado não Péssimo barulho Péssimo barulho Ainda continuas mempate Olha o SCAR O que é? Ainda que pensarem É silenciado É silenciado Olha o isle Olha o isle O que eu tenho aqui? É o mesmo cagão É o mesmo pato Ah o que eu tenho aqui? Hã? Eu sou sempre o mesmo pato Ui Obrigado ai pela pampa Pessoal, pessoal, manda aí uma donation ao Tóxico É o mesmo eu fazer TPC Se o meu PC é bom, tem que mostrar que o meu PC é bom Deixia a dizer que faz stream só para mostrar que o PC é bom Não se vai mostrar, sabe? É porque eu tenho boa qualidade Olha o meu cara Não queres dar-me? Por que o jogo vai dar bem então? Estás a rir? Quando diz que é para o putas Vai dar mal? Sim, sempre sub Olha, está aí a B, o estudo não dá nada a ninguém Tem que ir comigo Eu nunca dou Tem que ir comigo Sim Olha, o Diogo está a morrer Não sei Estamos de ligar Kawai Vou foder Vamos dar fight Nessa casa aí, logo aqui Logo essa aí em cima Aí está na parte de baixo Eu quero ir até o Diogo Ah, já está no caralho Já foi Mas o D.D.Gamer tem que me dar a palavra Fose Calma, calma, calma Calma, calma Calma nings Totalmente Me presque gente Tem um piloto Expletam Elas Está indo Coloc watch Ah Olha Eu não sei jogar isto, ah, o que é que me ajude? Mas quem é que falou? Eu Ah, baixo Eu sonhei da pastilha Oh, mascaro silenciado, mas eu tenho mascaro Ih, dá essa aí, dá essa aí Que que fez mais? Não A tua é da roda? Não A minha é roxa É que eu curto mais essa Olha, a tua baú é espalhada Claro Então andam Tá aqui que eu olhar Scar Dá uma silenciada Ui, tá aqui um baú Olha, outra Scar É roxa É roxa É essa aí Sem silenciada Não, silenciada Não, silenciada Quer dizer, agora não Agora te espera só um bocadinho Depois já vens Mas adicionamos já Depois te convido quando te deves ver Eu faço para aí mais 3 ou 4 jogos com este E depois Já te convido E a dizer A dizer Eu sou, eu sou o teu super número 1 e deixo-me ir Por acaso eu sou o super número 1 para meu irmão Eu sou o super número 1 Eu sou o super número 1 E a foder-te o baú agora E eu foder-te o baú agora Olha Era bonito É ou não era? É assim agora Caralho Eu ia dizer que toda a gente está a ver o toque Porque o NewGamer é mesmo Por acaso eu não estava a ver Como é que tu viste que era o NewGamer? Não gosto disso Como é que tu viste que era o NewGamer? Não, porque aparece no chão É, aparece? É, aparece? É, aparece Tem aqui o Big Shield Que é o Gundamong Consegue levar o Big Shield? Eu não Vou levar o Medikin Eu tenho que levar o Big Shield Tenho vantagens comigo Foda-se O PS4 não tem Não, e o NewGamer agora E o Ford não vai olhar para isso Eu gosto de estar a olhar tudo para mim A dizer que agora Que sabe que eu jogo melhor do que tu E é verdade E é verdade A dizer que eu tenho 2 skills e tu tens Uma Ah A sério que nós limpa-me-se? E... Pensava que o Tiltador era melhor Man, pensava que o Tiltador tinha melhores players Gente, nós já é o negócio Opa, tu não curte vindo os outros midas? Não Não Não, eu respondi a qualquer pergunta que não saiu Eu não sei o que é isso O que é que é isso? O que é que é isso? Olha por aqui Ei, por que eu não faço isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Diga Você sabe que o bebê falta para a season acabar? Faltam uns dias antes Acho que 3 ou 4 É O que é isso? O que é isso? Eu disse que ia só jogar este jogo quando a season, a próxima season completado Mas não Eu também ia fazer isso Mas depois pensei Ah, eu não consigo viver o seu Fortnite Você é ser carregado com o Kawa Já ia dizer o meu nome, que eu não gosto de que você saiba o nome Eu sei Sabes o que é Kawa É a minha Olha eu que sabe Eu também sei Não falo Não falo Não falo Só partilhar tal lugar Tens a certeza? Eu vou partilhar lá a dezena É, manda A dezena faz mais isso Tens a certeza? Já Tens a certeza? Já É só o que eu te digo Tens a certeza? Tens a certeza? Tens, vá, bota Tens a certeza? Oi O que é isto? Fui eu Fui eu Aham Eu novo porta forte O que é isto? Faz este barulho tanto? É Aham Que amostro Por acaso é grão E aí, mole Tens balas para a 2 Tens balas para a 2 Aham 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 Eu estou muito dei E aí Já foste Aham 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 Eu quero levar 발car Uma Eu tenho uma Mas Vinguem Deus Eu tenho uma vida Marathon Faça uma donation ao D.D. Eu não sei. Faça uma donation ao D.D. Estão ali ao fundo. Como assim? Como assim? Eu acho que ainda não tenho cenas para poder dançar. Eu não tenho cenas. Tipo, isso está a porção no set. O meu é o primeiro. Estão gajos a 246. Eu vou fazer um tiro, chavalo. Como é que eu tenho? Não, vai para o lado, vai para o lado. Saiu, saiu. Como assim, Zé? Não sei. Constrói! Os gajos estão a desluxar, estamos fodidos. Estamos? Estamos? Ui, temos outro gajos. Baza. Eu acabei de perder a vida à toa. Filho da puta. Até de lado, oh filho. Olha, estamos aí contra a Zé. Ai pois estamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descrevo o canal. Os gajos estão a vir. Estão aqui. Foda-se. Foda-se. Não morre. Olha, vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Estão a me dar a revive. Se conseguires. Não dá, não dá. Não dá. Tu conseguires. Mais uma vez. Eu vou pegar a guerra. Não dá, não dá a se tirar a tu. Eu já não dá nem medo de tirar a vanda. Eu já tive a partir de raras. Estou a 16. Estou a 10. Não, eu estava com o teu fórum, e é bem assim chegando. Olha, não cura. Está aí um gajo aí para cima. Olha, está aí, está aí. Está a dormir. Ui, são dois. Por teste. Por teste. Vamos ver mais outros gajos. Ai, a jogando a cagão. Finaliza, finaliza. Está em cima de ti. Ele vai morrer, queres ver? Não tens nada para decorar? Não. Olha, não pôs. Puta que parede. Não pôs outra vez. Não pôs o quê? Um bólser. Ai, 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 até arde. Até arde. Olha. Olha. Dentro do arbusto. Olha, 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 olha. Hã? Três ou quatro dias. Está ali em baixo. Ah, sul. Prontos. Acabou-se. Acabou logo com a vida dele. Estánolie o yeso. Um tifo made of effort. Tchau. E aí? Ei, ei. F27. Um toucu毛. Están wanting to kill him. I found on his death right. Time to kill him. Olha... Estamos indo por três dias. Qual é a opção de mim? Vai lá aqui. Vai lá aqui. Eu estou fazendo. Vai lá aqui. Eu vou. Onde é que tu está? Para cá. Estou desarmado. Estou desarmado. Caralho, eu mandei um tiro no gajo. Toma dinheiro. Toma dinheiro. Eu não mandei um tiro nenhum. Sabes que vou te fazer para dar cenas de cão, hein senhora? Caralho. Caralho, o gajo está a fazer aquela dança de um salsicha. Caralho. 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 Caralho buys cinco compan10s. Doha. Eiffel da 3 boa. Caralho dresser que se conforma minuto é o comandante externo. Caralha-se. Caralho dresser. Caralho dresser. Caralho dresser, caralho dresser. Caralho dresser! Caralho dresser. Caralho dresser. Caralho dresser. Já não estou curtir muita conversa Eu vou lá para o fundo Ai a puta, estamos correndo, está aqui Eu vou lá para o fundo, a D.Gammer vai A D.Gammer vai Olha, eu vou para ali para o fundo Se não... Você viu lá E falhei D.Gammer, ajuda Não tem nada Engaja aqui Ui F*** Morri, vai me matar, vai me matar F*** D.Gammer, eu tenho uma sniper Do baú P*** Eu tenho uma sniper Ui, está aí, está aí Olha Tu não falas Eu falo A grande mongol O que o Dede vem a matar a fazer? Queres ver tu voar? Mete os chiquatros no chão Mete os chiquatros no chão Para parar por dois lados Põe do dois lados também Foda Ihhh bem podro Corte mais desta cumpridação Que giro, o DdGamer, mete lá o Ragnarok Olha, ainda não é igual ao teu Pensava que era... Pensava que era... Olha, é um bug Ai! Porra! Usuale! Eu recordi! Vambora! Gostou de tu? Gostou de tu? Eu já te convido, peraí Já te convido Já, eu já te mando Se puderes, eu partirei a live Eu fui o YouTube Ia puta, eu tive a ser a acesso Era só o link Que lives do top, que lives do top Lembras-te? Estás com o futebol da gás O futebol da gás Que tiraram-me do amigo Por causa disso Eu sei que eu comecei a ter subs Até logo 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 É a primeira vez Que eu jogo com o Toxic É Quase isso É a primeira vez Ah não sei Não sei se tu és um pato Coitada Dá logo pra ver Eeeeee Sofia posso te adicionar ao que? Tipo por não ter visto Quem também está a fazer live stream? É o dedo É o dedo E eu não penso que o outro dá pra fazer Eu sei Que coisa Pleasant Pleasant Eu sei que no PS4 também dá pra fazer Mas eu não sabia que ele estava a fazer Mas eu não sabia que ele estava a fazer Eu não sabia que ele estava a fazer Estadito Estadito Eu não sabia que ele também estava a fazer Foi por isso Não mate Ui Não Eu não vou conseguir lá chegar Por quê? Ok Vou parar aqui no hambúrguer E depois vou pé pra lá Ah talvez Eu vou passar por tu Não há Não há Não há Não há Tô air Tô air Tô a ir para aí Tô a ir para aí Vai matar você Ui E se te ajuda Tô a ir Quem é que te ajuda Degamer? Eu não Eu não Eu preciso de balas! Estou a ir, estou a ir! Estou a ir! Estou a ir! Knock! Está aqui outro! Precisa de balas! Precisa de balas! Raifel! Já apanhou! Esquece Já apanhou Toma um shield, eu vou dar um shield Toma, toma o shield Agora, caga Até já te mando, já te mando outra vez Está aqui um mini, eu larguei aqui um mini Não, não, caga-me-se Oh, está ali um mini Bebe-te Olha, pega-te, toma o banheiro Dá o primeiro banheiro Estás tudo certo? Tem mais gajos Pois estão, estão aqui Fone Está a sor Está muito a sor ele Está a sor Puta, se preciso de balas para ganhar Também eu Puta puta de bala Os gajos são prontos Está a sor Está a sor Está a sor Está a sor O que está a sor O que está a sor Matei Aben 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 Os gajos já vêm aqui Eu tenho aqui Não tenho balas, caga Tenho poucas Já tenho duas E ninguém tem coisa Ninguém tem Cura Está aqui um medikit O que está a sorrir O que está a sorrir Está a sorrir Aqui tem balas para... Tem só 40 A pistola tem Anda cá Está aqui Está aqui dentro Eu tenho um 10 E é um 10 no meu nome Aquele ali é um 10 Não é o meu Eu não empresto as balas. Claro que emprestas. Depois logo me das. Se eu precisar. Vai lá corre. Aí não, aí não. Olha tem gás, tem gás. Aonde? Tem gás, tem gás. Tem gás, tem gás. Tenta voltar. Merda, 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 merda. Já tirei 40 ou 50. Espera aí, espera aí que eu estou hoje, claro. Espera aí, espera aí. Não começa já a fightar, Zez. Onde é que eles estão? Ok, dois knock. Deog, tem calma, Deog. Já acabou. Já me canta a touch. Ok. Seis bala, é chaiful. Eu, agora eu vou passar. Eu acho que... Tem que ser vinte, Zez. Oi, então aqui mais gás. Tem aqui mais gás. Onde? Lá já sei. Temos que ir para a safe, pessoal. Já temos que ir para a safe. Os gás usaram... Onde é que eles estão? Não, parece que estava aí dentro da casa. Achou? Parece que estava aí dentro da casa. Está com o Minion Shield Toxic, toma. Não parem, porque temos o Lavo para nos ajudar. Eu tenho um pode das... Eu tenho uma boi das suas cutas, p*****. Está ali um portal. Olha, está ali um portal. Anda cá, Tichto. Também estou a ir. Para lá pessoal, toda parte lá é a live. Um por lá e a barca tem aí todos. E aí vai. Ora 1, 2, 3. Ora para a safe. Eu vou cair já, Keeper. Não vou cair mais para sempre. Vou ganhar o balanço do lado. E caramba, vocês estão... ...vai para a este lado. E aí vai. Eu vou cair já, Keeper. E aí vai ganhar o balanço. Tão aqui, guys. Kick comigo. Kick comigo. Aqui do lado esquerdo. Eu estou aqui com ele. Calma. Que merda, eu vou te iluminar esta live. Eu não acredito. Ele está a sor. Fiz uma live super 19. E me fui assim, era... Temos que ir lá, temos que ir lá. Veja tu. Não, daqui eu vou te iluminar. Não, daqui eu vou te iluminar. Eu vou te iluminar. Bem. Finalmente. Olha a sniper. Pega. Oi, então aqui mais gas. Uh. Ai. Tirem tudo. Tirem tudo. Eu estou a ser. Não posso fazer muito a cena. Não posso fazer muita cena. Não posso fazer muita cena. Sorry, não posso fazer muita cena. Como é que eu tiro tudo e colo de ir a 10? Diga-me. Cá aí, cá aí, não sei. Oi. Ai, cando. Não. O que é? Oi, barulho-me todo. Fonix. Barulho-me todo. Vai para frente e marca o golo. O PSG está a perder. Agora vou com ele. Quem é que vai ter de sair? Ah, então eu posso com o Vidal. O PSG está a perder contra uma equipe. Vem da segunda divisão. Vamos ver. Ah, não, não vem não. É o Ramos. Vamos faltar o bar ao pé. O PSG está a perder. 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 Vai para frente e marca o golo. Vai para frente e marca o golo. Ai, filho de uma grande puta. Quatro vezes é brigando a todos. Despartilhem em live. Cala, teu kawaii. Olha, olha, kawaii. Eu fui para o acess, para um servidor. Então, alá... A nada não sabe. Está sob o efeito de drogas. Calma aí. Depois, quando eu fui lá para o servidor, depois comecei assim, olha. Começava assim. Tipo, falava no micro e começava. Então, tipo, estava lá um gajo. Vira-se para mim. Ah, não sei o que. Não aguento com essas porcarias. Não sei o que. Velasco, acho que a gente chama o Adin para isto de ban. Isso assim. Então, mas portar a... 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 Não sei o que. Ouve-me começar a subir comigo. Foi de ban. Eu não fui. Fui para onde? Para Cris e Groove. Cris e Groove. Vou para a base de pão. Amaregando a pano no herão. Oh, damage. Acabei. Eita. Não joguei. Eu sei o que sou. Ah, sabes. Ah, sabes. Cê pão no herão. Ui. Estou mais baixo de todos. Podem... 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 Eu sou o único que está aqui. Que não conhecia o Toxic do Youtube. Eu estou nos hambúrgueres. Ui. Olha aí, mano. Isso pode snipar uma merda. Tão tanta merda para calhar. Tinha-me calhar uma snipers. E não é bom, putz? Não é bom, putz? Olha aí. Não é bom. Tinha-me calhar uma snipers. Não. Ahn? O que eu posso ir agora? Estou indo. Ahn? Eu estou indo longe dele. Estou indo agora para ir. Estou indo agora para ir. Estou indo agora para ir. Estou que ir. E o Fraker. Caralho, não fui para nem fome Caralho, eu virei Sorry mate Foda-se aquela vez eu estava de foda Sorry mate Se isso é que o arroz deve estar de foda Estava de foda que o arroz estava de foda Oh puto, como é que eu não usei Oh puto, foda-se Sorry mate Sorry mate Olha-se ali antes Puto, eu não vou comer aquele arroz Puto, eu não vou comer aquele arroz Está bem Puto, eu não vou comer aquele arroz Já tem 5 dias Parece Olha, eu tinha 5 dias aqui pro grupo Estava uma merda Era o que um gajo estava ao pé de uma coisa Sim, precisa de brigar a todos Ei Ei What the fuck What the fuck Ui Olha, da onde Vai para frente Assim que seja bem, brincadeira a todos Apertinha Apertinha, a leva ai é o máximo Vai para frente, marcou goooolo Fogo, ganhar esta cena man Se quiser jogar é só me adicionar, depois já jogamos. Vai para a frente e marca o golo. Vai para a frente e marca o golo. Vai para a frente e marca o golo. O que é isso? Vai para a frente e marca o golo. Vai para a frente e marca o golo. Vamos para aqui. Para aqui. Vamos para aqui. Vamos para a frente e marca o golo. O Kauai é um boi. O Kauai é um boi. Vamos para as casas. A gente já disse que agora é de tratado. A gente já disse que a leva no ralo. A gente já disse que os caras vão atacar. A gente já disse que os caras vão atacar. É bem aqui para as casas. Eu não sei, eu não marquei. Eu não sei, eu não marquei. Vai para a frente e marca o golo. Eu não sei ter escandido. Que paninho, que traço paninho. Já meteram o novo, o novo coisa. Ah, o novo... Aquela merda, aquela base. Também tem. O Kauai está lá sozinho, temos que ir com o Kauai. O Kauai está lá sozinho. O Kauai está lá sozinho. O Kauai está lá sozinho. Olha aí, p***. Aqui são os caras. Aqui são os caras. Aqui são os caras. Aqui são os caras. Tem aqui gente. Olha, eu morri. Tem aqui gente. Vai matar. Vai matar. Olha aí por cima. Vai matar-nos os dois. Vai matar-nos os dois. Ué, já não mata. Só a p***. Filha da p***. F***. F***. F*** mano. Vendo a p***. Coi tem os caras. 1 CS Cá vai Tais vim correr com 1 CS Tá bem? O Vizir Tais vim correr com 1 CS Ai 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 Agora para Tá já a capa A capa das coves Tenho a Soriana Que ia ver minha live Agora não Mas se você mudassem para ir para minha live Ou a Soriana Sabia que eu sou a Soriana És Soriana Sou a Soriana Sou a Soriana Sou a Soriana Claro Fala direito Porra rapá Então se aceita o meu aparelho Qual é a tua? Eu sou o Cigano Cigano não fala assim Ele fala Ai moço Olha ali um gajo A tua direita Olha ali gajos Ai moço Se matais outros 5 heróis Ai moço Se matais outros 5 heróis 5 heróis Se matais outros 5 heróis Ai moço Ai moço Já não me arrepia ninguém Ai Ai moço Já morraste Se não estás alguém está a descansar ela Porra Porra Vai para a frente e marca o gol Não queres jogar um novo modo? Descansar Eu já venho Eu já venho Eu vou trocar de PC Do PC? Ah agora Agora é do PC Não é do jogador E eu? É Não é do jogador DDDGammer 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 Olha DDDGammer não há bem Eu vou te convidar Deixa eu ver se tem quem mais é alguém. Não sei se tem. Isto aqui pode vir. Queres vir este? Faker? Queres vir este aqui? Este mod de jogo? Sim, pode ser. Faker Faker Este aqui Tais a ver? Vai um, dois Este Vai um Dois Três Espera, espera, espera Um, dois, três Quatro Tais 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 Vou para esta casa aqui Tais 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 É Calma, calma, calma É, estou a puxar para ai F*** Eles são lixados Hum? São 3? Sim, sim, sim Olha ali Só deve vir F*** 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 Era ruim Não sei se é forte não é teu Gabriel, se quiseres ver. Pode vir, não? F*** 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 Opa Ah, agora é que aparece, nossa, isso é bosta Fuggers, não sei o que é que se faça com ele Fugger Posso ir me deres O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.